Hora de conversar com Juliana Rosa, cai do cavalo, né? Seu meu dedão coçou indicando uma queda de 0,25, eu deveria ter prestado mais atenção nos sinais, porque o que veio foi quase o oposto. Foi o Banco Central dando uma peitada no governo, dizendo que os juros podem até subir, dependendo das circunstâncias. Resultado surpreendente, Ju? Bom dia. Com certeza, Megália. Bom dia, bom dia pra Carlinha, Sheila, bom dia pra você ouvinte. Realmente foi surpreendente, um comunicado duro. Inclusive, na hora que o comunicado saiu, eu estava ao vivo no Band News TV e tal, e lendo ali o comunicado, né? A gente falou que a expectativa era que fosse mantido o juro em 13,75, mas aí daqui a pouco eu ouvi ali escrito que poderia, inclusive, aumentar juros se fosse necessário. Eu falei, bom, aí realmente o tom foi duro, né? E aí vários analistas começaram a me mandar mensagens também surpreendidos, analistas do mercado financeiro. Foi bem polêmico, viu? Inclusive, tem uma frase que eu recebi aqui de um analista na hora que eu achei que resumia bem o sentimento enquanto a gente lia aquele comunicado do Banco Central. Ele falou assim, olha, o Banco Central está acendendo fósforo dentro do tanque da gasolina. Pra vocês terem ideia, realmente, que a situação, a partir de hoje, fica muito pesada ali pro Banco Central. Não só por conta das pressões políticas, enfim, que estão acontecendo de forma bastante forte, mas também porque existem uma série de fatores que justificariam o tom, pelo menos, mais leve. Essa é a visão de vários analistas que eu conversei ontem, inclusive, do próprio mercado financeiro. E por quê? O Banco Central coloca ali no comunicado, inclusive, os fatores que poderiam levar à queda de juros. A gente vem conversando aqui quase que diariamente, né? Que essa dificuldade de a gente ter acesso a crédito e crédito caro aqui no Brasil por conta da crise das lojas americanas, porque os bancos estão cautelosos. A gente já está tendo um aumento de inadimplência forte de pessoas e empresas. Teve agora crise recente nos bancos, nos Estados Unidos, no Crédito Suíça, e que o próprio Banco Central cita essa piora do cenário internacional, afetando o crédito também no cenário internacional, não só aqui no Brasil. Mas daí ele pondera dizendo que as expectativas de inflação aqui no Brasil ainda estão altas. Até cita ali a questão do arcabouço fiscal, da questão da falta das regras fiscais, mas ele até faz um elogio ali diante do curto prazo, a situação das contas públicas melhorou, porque o governo voltou a cobrar imposto de combustível. Então, assim, o centro ali da justificativa era porque as expectativas de inflação estão muito altas. E a expectativa, a gente sabe que é importante, porque se todo mundo acha que vai subir a inflação, todo mundo reajusta preço. O cabeleireiro, a escola, todos os serviços vão subindo de acordo com as expectativas. Mas você tem que ter uma discussão importante, que é o fato de que as expectativas estão subindo também por conta desses ruídos políticos. Então, você tem ali também, eu ouvi muita gente ponderando que colocar mais lenha na fogueira do ruído político na verdade pode atrapalhar a queda das expectativas de inflação. Então, eu ouvi também uma coisa muito boa ontem, pessoal, que fala que política monetária é uma parte técnica e uma parte arte. é um pedaço de cada um. E a gente está num pedaço meio da arte, daquela sensibilidade de perceber as sutilezas que não estão na planilha. Que muitas vezes você tem que perceber também que isso afeta a economia. Então, foi duro. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já se pronunciou dizendo que é muito preocupante. Já teve a presidência do PT de novo no Twitter, Glaze Hoffman, perguntando para o Roberto Campos Neto como é que os empresários podem captar recursos com os maiores juros do mundo. Então, já viu, né? Pessoal, hoje vai ser um dia daqueles, viu? Que novidade, né? Sério, o dia daqueles? É bom que a gente anda meio entediado, né? Não é? Não é, sai da rotina, né? Pelo menos a gente está mais casca grossa, pelo menos. Esse cotidiano norueguês, às vezes, é meio entediante, né?